Sejam bem-vindos a mais um Power Hack muito bom estar aqui com vocês, batendo papo. Hoje a gente vai falar sobre oito desperdícios e mais uma vez você já sabe a regra do negócio. São 30 minutos direto ao ponto para que você aproveite esses micro momentos do dia, aquele horário pós-almoço ali, ao invés de você tirar uma soneca, pelo menos você cola aqui comigo e você vai ganhar alguma coisa. Às vezes ganha até curso, né Ana? Às vezes ganha livro. Fica ligado, tem muita coisa aí na rua. Para a gente trocar uma ideia aqui, Ana, sempre presente. Obrigado, Ana, por estar aqui conosco. Obrigado. Bom demais. E hoje nós vamos falar sobre os oito desperdícios do Lean Manufacturing. Se você está chegando aí na plataforma, dá o teu alô. Eu vou passar aqui cada um dos desperdícios. Já vai pensando como que eles entram, como eles são adotados dentro da sua organização, como eles influenciam na sua organização para que você possa saber como melhorar. O grande segredo é esse, né? Se a gente identifica, a gente melhora. Se a gente não identifica, a gente não melhora. Então, você está chegando aí, vai dando o teu alô, vai mandando a sua mensagem, tira as suas dúvidas que a Ana está para fazer essa ponte junto conosco. Já é? Vamos nessa. O que a gente tem para falar na live de quarta-feira? Eu falei que casava um dinheiro a empresa que não se encaixasse em nenhum desses desperdícios. E eu não falei isso de trás da orelha. Tem um estudo que cerca de 40% do tempo gasto em um processo é considerado desperdício. Ele não agrega valor. São questões que são não necessárias e por isso não agregam valor. São diversas formas de desperdícios existentes. E a gente vai ver algum deles aqui. Houve um estudo realizado, publicado por pesquisadores do Energep 2012, falando, né, do pessoal do Rio Grande do Sul, dos principais desperdícios de uma organização. 38% tem problemas com layout, são desperdícios de layout. 47% das empresas têm defeitos de produção frequentes. E 42% das empresas têm alto custo de retrabalho. Então, vamos entender de onde vem isso, quais são esses desperdícios, ok? Primeiro conceito básico, de onde vem essa história toda, de onde vem o Lean Manufacturing. Lean Manufacturing é inspirado na Toyota, ou no sistema Toyota de produção. Assim que começou a produção em massa, né, ou a Revolução Industrial, principalmente após a Segunda Revolução Industrial, começaram a se desenvolver mecanismos que fizessem que um processo produtivo se tornasse escalável, se tornasse multiplicável. Então, isso foi a grande disseminação do Lean Manufacturing, quando a gente percebeu que essa era uma metodologia importante que fazia muita diferença para as empresas que adotavam. Eles perceberam assim, não dá para crescer, não dá para multiplicar um negócio se eu não entender os desperdícios que acontecem, não padronizar as questões chaves e não fazer acontecer da forma certa. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter na hora de adotar uma ferramenta. Com a origem do sistema Toyota, na década de 50, houve o foco em redução de custos e aumento da qualidade e velocidade de produtos, da entrega de produtos aos clientes, por meio da identificação e eliminação de desperdícios. Depois, esse conceito extrapolou as origens da manufatura e se tornou um conceito aplicado em qualquer tipo de indústria, ou em qualquer tipo de processo. Hoje a gente vê as vertentes de Lean Office, aplicado em escritórios, em serviços, Lean Healthcare, aplicado em laboratórios, em clínicas, em hospitais. Pô, são processos que envolvem muita grana, envolvem muitas coisas, vidas de pessoas, muita responsabilidade acima de qualquer coisa. Por isso, ser Lean é tão conveniente e importante. Tem o Lean aplicado na logística, Lean Logistics, tem o Lean aplicado na construção civil. Então, o Lean deixou de ser o Lean Manufactory e se tornou Lean. É um jeito de pensar Lean, é um jeito de pensar de forma enxuta. Então, qual a importância de reduzir desperdícios? Primeiro, você paga por uma atividade ou etapa que não possui valor para o cliente. Segundo, eliminando os desperdícios, você consegue ganhar competitividade de frente ao mercado. E terceiro, quando a sua eliminação se torna uma prática rotineira, permite um processo mais fluido, com mais rapidez e naturalidade na execução. Então, essas são as grandes vantagens de se adotar Lean. E não é à toa que as empresas valorizam. Por quê? Porque ajuda as empresas a fazer dinheiro. Reduzir desperdício é reduzir custo. E no final das contas, esse custo reduzido, ele vira lucro lá no final da conta para o acionista. Porque seria um gasto, seja um custo operacional ou qualquer tipo de desperdício, que nós vamos ver aqui, seria um gasto que teria para se produzir ou para fazer acontecer um processo, que não existe. Ele se reverte em lucro no final das contas e gera muito valor para as empresas. Não apenas lucro, mas também qualidade. Não apenas qualidade, mas também credibilidade. Você sabe que durante a crise, muitas empresas, muitas indústrias automobilísticas perderam suas fatias de mercado absurdamente. Foi bastante discrepante a perda de vendas das indústrias de forma geral. Das automobilísticas ainda mais. Mas é na contramão da crise, a Toyota e a Honda cresceram as suas vendas. Por quê? Porque elas têm credibilidade. Porque quando a gente pensa num Toyota, a gente já pensa assim, pô, o Corolla é um carro que não estraga nunca, é um carro que tem baixa manutenção, é um carro que tem baixo consumo, é um carro confiável. Por quê? Dentre outras coisas, porque os japoneses sabem fazer muito bem. Os japoneses têm método, disciplina, faz certinho, ajusta, melhora, 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 melhora. E foca em melhorar o tempo todo. Por isso, isso é tão valioso dentro do cenário competitivo que a gente está inserido. Principalmente agora, com a disseminação ou a abertura das estratégias e das informações das empresas. Hoje é muito fácil você entender uma estratégia de uma empresa pela facilidade de informações que a internet nos proporciona. A gente estava aqui na semana passada um pouco incomodado, o pessoal veio e falou Tiago, vem aqui, olha essa empresa aqui, ela está copiando exatamente o que a Voito faz, cara. Eu olhei assim e falei, é, realmente. Hoje está assim, hoje a internet permite que você esteja exposto. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. E o que isso nos motiva? Nos motiva a entregar um produto melhor, nos motiva a fazer de forma mais eficiente, nos motiva a pensar em qualidade para o cliente, etc. Porque senão, em alguns meses, o meu concorrente se equipara a mim, meu amigo de serviço. Então a gente tem que estar sempre pensando em fazer mais com menos e ajustar e melhorar o tempo todo. O mundo é extremamente competitivo e o Lean é uma estratégia que ajuda muito as empresas a fazerem acontecer. Quais são os oito desperdícios? Já dei uma voltinha aqui, te expliquei a importância, por que ele gera valor. E aí, eu sempre uso isso dentro de um processo de consultoria. Na hora que a gente entende quais são os desperdícios, a gente já chega dentro de uma empresa como um raio-x, assim, tentando identificar, porque a gente tem um nível de discernimento elevado, por quê? E a gente estudou isso, a gente começa a olhar. Quando eu entro dentro de uma fábrica, eu começo a procurar caixa. Falei, cara, cadê o estoque? Tem estoque, o estoque fica ali, a expedição fica onde? O estoque está perto da expedição? Isso é o estoque de produto acabado? Está perto da saída? Está perto da chegada? Como é que está o fluxo? Cara, eu começo a tentar entender como as coisas estão funcionando. Então, isso é fruto do quê? De compreensão desses tipos de desperdícios. Primeiro desperdício, vem comigo. Primeiro deles, processamento impróprio. Processos realizados que não agregam valor. Uma atividade que você faz que não agrega valor sobre a ótica do cliente ali no final. Como identificar? Reflita no seu processo o que realmente é necessário ser feito e o que não. E por fim, verifique a possível eliminação das etapas irrelevantes. Ferramentas para auxílio, mapeamento do fluxo de valor, fluxograma, o VSM, ele permite que o processo seja visto de forma a identificar o que é valorizado pelo cliente. Então, o fluxograma ou o VSM, que é uma versão mais completa, mais complexa, mais elaborada, mais detalhada de um fluxo, de um fluxograma, ele permite que a gente tenha essa visão e comece a ver como é que está o processo dentro daquela organização, o que está agregando ou não. Então, essa é a primeira desperdícia, fazer o que não agrega valor sobre a ótica do cliente. Qual que é o segundo desperdício? Produção excessiva. Produzir demais é um grande desperdício. Lembra que cada produto produzido gera custo. Um custo tremendo, custo de mão de obra, custo do processamento. Então, quando você produz mais do que deve, você estoca dinheiro, é tipo isso. E estocar dinheiro pode ser um grande risco. Pode faltar capital de dinheiro depois e é um grande problema. Então, o sistema Lean Manufacturing, ele prioriza, ele direciona para que você produza apenas aquilo que é necessário. Gaste a sua energia, gaste o seu dinheiro fazendo apenas aquilo que já tem destino. Senão, você vai gastar energia, vai guardar as coisas e depois pode sair de linha. Quem nunca comprou aí uma roupa em promoção? Roupa em promoção é produção excessiva. Cara, a empresa produziu, produziu, produziu aquela quantidade tremenda para poder atender a demanda do inverno ou do verão. Então, fez produção excessiva e depois não atendeu ou não escoou como deveria. Aí, o que tem que fazer? Queima de estoque. Gira, zera tudo para poder trazer esse dinheiro de volta para a empresa e retornar as produções para o outro ciclo. Então, produção excessiva é um outro problema. Outro problema, o estoque. De forma geral, seja ele no início do processo, seja ele no meio do processo ou no final do processo, que até se encaixa um pouco com a produção excessiva. Estoque é dinheiro. Estoque parado é dinheiro parado. Estoque normalmente está parado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. O que as indústrias automobilísticas fazem? Fala-se muito do just-in-time. Você fazer tudo na hora certa, no momento certo e tal e aí a prega do just-in-time é o estoque zero. O estoque zero é muito bonito na teoria, mas na prática, para que serve um estoque? O estoque serve para poder nivelar a produção em momentos de pico. Eu tenho um estoque aqui porque eu sei que, sei lá, final de semana não vai ter produção, então eu vou consumir esse estoque. Ou vou fazer um estoque aqui porque eu sei que daqui a pouco vem o inverno, vai ficar em baixa, eu preciso do estoque para equilibrar no pico de baixa. Então, o estoque serve para isso. As indústrias automobilísticas, elas terceirizam o seu estoque. Então, elas minimizam o estoque próprio, mas elas têm fornecedores, muitas vezes, na mesma, mesmo site, outras empresas, que botam lá. Então, eu já fui na Mercedes aqui em Juiz de Fora, na época elas tinham um controle de estoque muito grande, era para-choques, a empresa que eu fui, a terceira, a Mercedes e a terceira. Porque tinha uma empresa francesa que oferecia os para-choques. Então, a Mercedes, ela não ficava com os estoques, não. Mas a empresa francesa estava cheia de estoque lá para absorver as necessidades da Mercedes na hora que fosse necessário. Então, são estratégias que as empresas usam. O fato é, estoque é problema, ok? Outro desperdício, transporte, movimentação, transporte irrelevante de materiais, equipamentos e cargas. Por isso, o layout de uma organização é tão importante. A gente tem que pensar assim, o produto chegando aqui, o fluxo funcionando, estoque final, sair da expedição e sair daqui. Linha reta, seria lindo, mas não é o que acontece no mundo real. A gente tem limitações físicas, necessidades particulares, problemas de terreno, de layout e coisas assim que fazem muitas vezes que os layouts das organizações não sejam tão eficientes. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Examinar o trajeto percorrido, se não há rotas longas, que não são estratégicas, e se isso é feito de forma segura. Um outro ponto são movimentos desnecessários, ações, fluxos, gestos feitos que não agregam valor ao processo. A gente identifica isso através da análise do processo, para ver se tem etapas desnecessárias e para auxiliar, a gente usa ferramentas de otimização de layout, tem o diagrama de espaguete também, que isso é muito bacana. Hoje, a gente tem auxílio de recursos tecnológicos que facilitam a gente identificar a movimentação de um funcionário. Qualquer smartphone tem um GPS e você bota isso no bolso do funcionário e rastreia o caminho que ele está fazendo ao longo do dia. E você consegue identificar se está tendo alguma sobrecarga, algum ponto falho e coisas assim. Jogador de futebol faz muito isso, né? Já viram jogador de futebol recomemorar gol? Principalmente aqueles que não tem cabeça alguma, que arranca camisa e toma cartão depois. Enfim, Gabriel Jesus não, né? Gabigol fez isso num jogo desses aí do Flamengo e eu fiquei puto, inclusive. Beleza, Gabriel? Está me vendo aí? Estou puto contigo. Mas enfim, cara, esses jogadores de futebol, eles têm um colete com um negocinho nas costas. Aquilo ali mede o quanto o cara correu, como é que foi os sprints do cara, velocidade média, caramba, uma porrada de coisa. Então, por que eu falo que o linho ultrapassa barreiras de manufatura? Porque são mecanismos, ferramentas que são usadas em mais diversos tipos de processos até esportes. Tiago, só para complementar, a gente está tendo uma websérie sobre indústria 4.0 e o Leandro Medeiros, ele comentou algo muito legal disso sobre o livro, que muitas empresas estão usando máquinas para facilitar e eliminar esse desperdício. Porque às vezes, o tanto de funcionário que ia ficar deslocando, ia ter que operar uma máquina, hoje em dia até a inteligência artificial está ajudando nisso para reduzir ainda mais esse desperdício. Então, assim, quem acompanha a gente, é legal que uma coisa complementa a outra e dá para você ver que a tecnologia pode ajudar a eliminar esse desperdício. Com certeza. E você falando isso, me veio à memória quando eu fiz a visita na Mercedes de robôs autônomos que ficavam fazendo transporte de peças em produção. Então, acabava uma determinada peça, era um robôzinho assim, como se fosse uma plataforma, ele tinha sensor na frente e atrás e ele perseguia a linha do chão. Era uma linha amarela no chão, um chão azul, se não me engano, mas uma linha amarela e o robôzinho ele era só um pallet assim, né? Tipo, quadradinho. A peça ficava sobre o robô, na hora que o operador dava o ok que acabou, o robô já vinha com a peça e levava a peça no próximo destino. O robô não cansa, ele trabalha. Não cansa, não tem passivo trabalhista, não pede folga, não quer folgar no carnaval, hein? Nada disso. Enfim, não quer ir no Rock Rio, para você aí que garantiu o seu ingresso e ainda não validou com o teu chefe, fica ligado, tem robô na área. Mas enfim, robôs são alternativas, né? Aí as perguntas, as pessoas sempre perguntam, né? Pô, mas aí o robô vai acabar com o ser humano, o ser humano consegue fazer melhor com o robô, etc, etc. Enfim, uma longa discussão. Então, robôs ajudaram bastante, mas também, na minha visão, sempre vai precisar de alguém para pensar em como fazer melhor. O robô, a maior parte das vezes, faz o que foi programado. Hoje tem a inteligência artificial aí também, que está legal, a gente vai ver até onde vai isso, mas o ser humano é capaz de fazer assim, pô, melhor que o robô, pensar em algo a mais. Essa linha amarela não está indo para o lugar certo, entendeu? Tipo isso. Então, os modelos de trabalho vão mudar e robôs vão entrar para poder solucionar e transformar processos em coisas mais eficientes. O outro desperdício, e esse aí é crítico e grosseiro, é defeito e retrabalho, né? Qualquer tipo de defeito de retrabalho dentro de um processo é desperdício. Volta para fazer algum ajuste, seja falha, seja problema técnico, seja forma de especificação de cliente, qualquer tipo de retrabalho é desperdício. Então, produção defeituosa ou com necessidade de reparação. Aqui, a gente tem algumas ferramentas para fazer com que isso seja minimizado. A primeira delas é o alinhamento de expectativas ou de especificações. A maior parte dos defeitos que acontecem dentro de uma empresa é porque não estava bem alinhado quais eram as especificações necessárias e as especificações reais. Então, isso gera problemas tremendos. Esse é o grande caminho para se trabalhar no que diz respeito a defeitos ou retrabalhos. Ok? Podemos seguir? Temos uma dúvida aqui da Bárbara. Ela perguntou assim, quais são os maiores desafios que eu posso encontrar quando tentarem terminar os desperdícios? Bárbara, o maior desafio de todo agente de mudança é lidar com pessoas. É saber convencer as pessoas, saber mostrar para as pessoas que aquelas alterações, sugestões ou ajustes vão ajudar a empresa a melhorar os resultados e as pessoas a trabalharem melhor. Então, o grande desafio de qualquer agente de mudança é Lean, Sensigma, Polkaioca, PDCA, 5S, whatever. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara que vai movimentar alguma mudança, sugerir alguma melhoria, ele vai esbarrar em alguma pessoa que faz de uma determinada forma, que já está acostumada e etc. E vai ter esse processo de convencimento. A gente chama de sensibilização. Beleza? Por fim, o último grande desperdício é o desperdício de tempo. É a inoperança de funcionários, máquinas e recursos no processo. Desperdício de tempo. O que é o desperdício de tempo? É o funcionário esperando a liberação para poder trabalhar. É o funcionário esperando a ferramenta correta para poder finalizar o trabalho de manutenção. É algum protocolo que ficou de ser emitido e que não deixou uma frente de trabalho operar. Desperdício de tempo. O que a gente usa para isso? Uma ferramenta chamada Tact Time, que mede o ritmo de produção. A partir da mensuração do ritmo de produção, você passa a saber se está dentro do ritmo adequado ou não. Então, esse é um outro tipo de desperdício. A partir desse entendimento de todos os desperdícios, fica muito claro a gente entender o que a gente precisa fazer para melhorar. O segredo de tudo isso aqui é usar o conhecimento e entender que todas as empresas têm, muito ou pouco, todos esses tipos de desperdícios. A gente tem que saber identificar. E aí tem um artigo lá no nosso blog que esse é exatamente o oitavo desperdício, né? Às vezes o desperdício de conhecimento de pessoas. Essa gestão de conhecimento, às vezes, acaba sendo um desperdício também na empresa. Pois é, o turnover, né? O impacto disso. Você perde o conhecimento e o conhecimento é o principal ativo de uma organização. Esse processo é crítico que também tem que ser trabalhado. Legal? Tiramos as dúvidas sobre desperdícios e partimos para as considerações finais. E nesse momento tem uma coisa muito boa para eu apresentar para você aqui agora. Se liga só. Olha que cara bonito. Pá! Julio Briales. Julio Briales, o meu consultor internacional. O cara que fala oito, né? Oito idiomas. Eu ia falar dez aqui, mas iam falar que eu sou mentiroso. Para não falar que eu estou mentindo, são oito idiomas. Ultramente culto. Julio viaja o mundo todo, tem várias experiências de implantação de ferramentas Lean e de sistemas Lean em grandes empresas como a Nestlé, como a Mercedes também. O Julio é um consultor de ponta muito especializado no assunto e ele é o consultor principal do nosso programa de formação de especialistas Lean. É um programa completo que passa por todos os cursos necessários para que o cara que não sabe nada passe a saber tudo o que interessa sobre todas as vertentes do Lean. E é todas mesmo. É Lean Manufacturing, é o Lean Office, Lean Healthcare, Lean Logistics, Lean Construction e tudo mais. Barba, cabelo e bigode para que você se torne um especialista nesse assunto. E se você gosta desse papo, o grande livro aí, uma boa referência para a gente, é o livro da Karen Ross. Inclusive, eu estarei com ela dando uma palestra em maio, dia 23 de maio de 2019, em São Paulo, no congresso de Lean Six Sigma. Karen Ross estará lá e eu estou com grandes expectativas de encontrá-la, porque sou fã. O trabalho dela é muito bacana, é um livro que ela tem uma grande referência. São dois aqui, é um deles. E se você tem interesse em avançar o livro The Toyota Way to Service Excellence, a gente já tem disponibilizado em formato de pocketbook. Legal? Isso aí. Galera, bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante. Juízo com moderação. Vejo vocês semana que vem. Até mais.